e vai começar a galera vai começar amanhecemos já cafezinho tomado pegar as coisas aqui descer para o barco que agora é a hora vamos lá descendo para o primeiro dia de pesca mostrar para vocês como é que tá o juma tá bem seco promete em promete olha a pousada que maravilha cara vocês acreditam no negócio desse e isso aqui é cinco estrelas no meio do juma impressionante o pessoal super receptivo super carinhoso com a gente organizar deixaram tudo pronto aí a gente arrebentar esses cinco dias com pescar com guia magal arrebentar magal e lá vamos atrás dos bocudos galera insistência trouxe um lindo peixe aqui para o hugo nós não vimos a cara dele ainda nossa é peixe grande mano vamos lá vamos trabalhar ele é um açúcar lindo é um açúcar lindo meu garoto que coisa lindo cara meu amigo que coisa linda cara lindo peixe a magic stick e essa que o que o jefe mandou na última hora última vez para vocês vamos oxigenar fazer uma soltura bonita que esse aqui merece cara e esse aqui merece demais joga água no papai coisa linda muito obrigado meu Deus parabéns meu querido belo peixe insistência e insistência obrigado Filipe valeu tamo junto olha aí ó enquanto o hugo tá pegando os de seis eu tô pegando os de seiscentos estão querendo essa cor agora hein o friché de camalesma de 15 e o peixe de 17 olá olá e é meu guri faca bonito Vem garoto Não Tá aí ó Popoquinha Olha aí gurizada Primeiro peixinho Que eu boto no barco garoto Pego na cara Pequenininho Mas já começa bem Vai garoto Manhã do primeiro dia Fechando Acertamos uns Acho que peguei uns 5 pequenininhos Hugo acertou um cavalo De 6 quilos Vamos almoçar De tarde nós vamos para um outro ponto Vamos ver se a gente arregaça O peixe está bem manhoso Não está atacando A gente viu muito peixe Mas o peixe não vem na superfície Não está pegando no jig Peguei a maioria deles no shed Vamos lá Mas o lugar é animal Tem tudo para a gente arrebentar Amanhã a gente também vai tentar Está em um ponto um pouco mais longe Aqui a água está meio branca demais Meio barrenta Mas Animal galera Meu Deus Olha que lugar Peguei Acurisco Meu querido Não levantou ainda rapaz Não levantou ainda Mas é um paca Com certeza Carduminho de paca ali Vamos brigar com o bicho Não Ué Paquinha 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 Olha aí Na curisco Lindo peixe Olha aí Olha aí gurizada Paquinha Do cardume Olha a coloração desse peixe Que coisa mais linda Olha só Peguei na curisco Uma isca Que tem um trabalho Bem errático O peixe fica louco Vamos lá Vamos tirar ele aqui E vamos fazer a soltura Tirar o boga O peixe não precisa ver Olha aí Que peixe lindo Ó Bocudo Vamos lá Pra vida garoto É muito lindo Olha só Coloração avermelhada Com as pintas Vai garoto Nossa água Tá um fervo Vai 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 Joga água em nós Valeu galera Vamos lá Vamos atrás de mais Qual outro Tem cara de paca Tem cara de paca Tem cara de paquinha Ó Peixe bom Vamos Olha lá Magal Opa Na destroyer Na destroyer Na destroyer Eeeh 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 Paca Ah garoto Vamos Galera Insistindo Aí ô galera Paquinha Na destroyer Ó que bacana Eu fiz a troca Das agarateias Por um single hook Inline Fica bem bacana também É interessante Se entra um peixe grande Aqui tem uma grande chance De conseguir segurar ele Entrou um bonito paquinho Aí ó Vou mandar ele pra vida Já fizemos as fotos Olha só Peixe briga muito Esse paca aqui Parece muito maior Inclusive Porque ele não Desanima na briga Rapaz Vamos lá Quando ele quiser Ele tá Tá solto Vai Era isso que eu queria Valeu Vamos lá Coisa linda A runa A runa Galera Que linda Que linda Que linda Pega o pulsar Galera Que lindo o ataque Acompanhou a isca Vamos tirar esse peixe O peixe é muito lindo Galera Quero mostrar ele pra vocês Opa Vai, vai, vai Tá só no bigode Ah, garoto Maruanu, velho Que legal, velho Que legal Nazaracaré, meu irmão Caramba Olha aí, galera Que linda Onde é que é a serra dela? Na boca mesmo? Na boca Aqui, ó Ela me cortou aqui, ó Galera Que peixe lindo, irmão Olha só Olha o tamanho das escamas Esse peixe Caraca Olha aí, ó Você viu a briga dela, cara? Que diferente Peixe lindo Vamos oxigenar ela um pouquinho aqui Fazer uma foto Aruanã linda Nunca tinha pego esse peixe Amazon Amazon Tucuna Expedition Esse é o lugar Que a gente tá Conseguindo ter o prazer De pegar essas espécies Nunca pescadas Pelo canal Saltfish em Brasil Tá aí, ó Agradecer o Magal Magal Botou nós no ponto Obrigado Vamos lá Vamos fazer a soltura dela aí, ó Olha só Que coisa linda Quando quiser Caralho, garoto Vamos, galera Vamos lá Vamos atrás de mais Desculpa Essa deixou o sinal Ai, papai Esse é o Tucuna 5, rapá O barco que mais pegou peixe hoje É ou não é, Renan? É? Acho que vocês pegaram mais, hein? Mais chuva vocês pegaram Ai, galera A resenha Tá, quer dizer que todo dia é isso agora A gente vai chegar Vai ter petisco e cerveja gelada Todo dia Ei, Hugo Acho que eu vou pegar Aproveitar e ficar até o final do ano, né? Petiscozinho E aí, como é que foram? E aí, Renan? É uma experiência que todo mundo tem que fazer Pelo menos uma vez na vida Uma vez na vida Gastar um dinheiro nele Investir e fazer Porque compensa Especialmente aqui na pousada Amazon Tucum E ó Todo dia que a gente chega Depois da pescaria Se liga Se liga Brahma E Petiscos Top Isso aí, galera Depois a gente conversa mais Automão Vocês sabem que eu gosto de mostrar Para vocês os bastidores Primeiro aqui, né, meu querido Você chega aqui Gente que quiser Só alegria E olha só a janta Todo dia, cara Olha só Só na resenha, né? Olha só, galera É brincadeira? Isso aqui é tratamento VIP Todo dia, cara De cara Vamos bater uma janta agora Descansar Que amanhã nós vamos para um outro ponto Vamos procurar um ponto de hélice Vamos ver se a gente levanta o peixe amanhã Valeu, galera Um abraço Valeu, cara Valeu, cara